Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Marcelo Souza, eu sou músico há mais de 25 anos Sou bacharel em guitarra, toco nas bandas Atômica, Rockway E tenho um trabalho instrumental também E como eu estou sempre na estrada, nos palcos por aí Eu gostaria de falar de um assunto que é muito importante Que é a segurança do nosso instrumento Eu estou sempre utilizando as correias da Paubex Que é uma empresa parceira, que está sempre aí fabricando produtos de altíssima qualidade Nesse caso a correia tem um sistema de pé Que você consegue ajustar, deixar bem confortável Ela é super reforçada, feita em couro Bom, além das correias eu estou utilizando também as bags da Paubex Olha, muito bonita, também muito bem construída, bem reforçada A parte interna também, olha Toda acolchoada, muito bem feita E te dá total segurança para que você consiga transportar aí o seu instrumento Porque a gente sabe que a gente tem que estar ensaiando, fazendo shows Com toda essa correria por aí A gente precisa ter segurança para o instrumento Sigam a Paubex nas redes sociais Fiquem ligados que tem muitas novidades lindo por aí, galera Valeu!